Olá amigos e amigas do canal aqui trazendo mais um conteúdo para vocês curtir aqui no nosso canal e hoje falando sobre essas belas espécies de pássaros que é o conhecido como pipiras né começa com o nome pipiras são várias espécies galera muito lindo vocês vão gostar muito do vídeo são lindos pássaros belas cores demais demais se você ficar até o final do vídeo não vai perder as belas espécies aqui tem muitas espécies de pipira né mas eu tirei um inseto aí que eu conheci aí que eu não conhecia ainda nem cheguei a ter conhecimento tirei um inseto e espécies aí fiz uma seleção aí legal aí para vocês curtir no canal aí e vamos ao vídeo não perde fica até o final que vai ter aqui lindos pássaros belas imagens aí algumas informações onde vivem onde se encontra essas espécies e vamos a primeira que é linda demais eu não conhecia essa espécie de pipira que é a pipira azul linda demais galera vamos algumas informações sobre este belo pássaro a pipira azul pipira azul mede de entre 17 e 18 centímetros de comprimento ave de coloração azul e amarela como vocês estão vendo aí na imagem é uma bela ave com a coloração linda azul um amarelo né o macho da espécie tem a cabeça a garganta o pescoço o peito superior e as partes superiores incluindo as coberturas superiores de coloração azul cobalto a cada apresenta uma tonalidade de azul mais claro que a cabeça aí a qualidade aí dessa espécie sempre o azul e o amarelo né o macho tem as cores mais bonita mais vivas e um azul mais intenso na parte superior a fêmea da espécie apresenta um pequeno demofismo sexual a fêmea da espécie apresenta a coloração mais opaca e um amarelo do peito atinge a região da cabeça da fêmea como vocês vêem na imagem aí o amarelo atinge um pouco da cabeça da fêmea nessa espécie de pipira azul e onde encontramos esse belo pássaro né galera onde ele ocorre nas regiões aqui do nosso brasil né no norte da amazônia existe registro dessa população ao sul da floresta amazônica perto de urucu ao oeste de manaus brasil no estado do amapá e o norte do estado do pará é aí onde encontra essa espécie um pássaro raro né não foi encontrado aí nenhum registro não consegui encontrar um registro de vídeo dessa espécie é uma espécie mais difícil de ser encontrada né habitando mais nessa região da amazônia ali no estado do amapá ou pará né mas vocês podem conhecer aí essa bela pássaro pipira azul galera agora vamos para mais um belo pássaro pipira é o pipira de asa branca muito raro também galera é lindo demais esse pássaro aqui admirado com a sua beleza o pipira de asa branca pipira de asa branca mede cerca de 16 centímetros de comprimento né é o tamanho desse pássaro o macho da espécie apresenta um amarelo né com as laterais da cabeça preta verde olivácea e asas pretas com uma larga mancha branca na na ave que dá o nome à espécie aí no pipira de asa branca que identifica e por essa mancha branca na na sua asa a fêmea é marrom com uma tonalidade amarelada na barriga a fêmea é mais marrom com a tonalidade amarelada na barriga um belo pássaro ela era lindo demais esse pipira de asa branca não conhecia e fiquei admirado também com a beleza desse pássaro e vamos mais um pássaro aí o pipira de bico vermelho lindo também né uma bela espada ele mede 17 centímetros de comprimento e pesa 34 gramas o pipira de bico vermelho o pássaro é uma plumagem linda a beleza esse pássaro ele mede 17 centímetros de comprimento e pesa 34 gramas o pipira de bico vermelho o macho da espécie é inconfundível com seu bico vermelho e ventre branco constratando com o dorso da cabeça e a garganta negros possui faixas pretas no peito isso aí é a característica do macho de pipira de bico vermelho a fêmea é semelhante mas tem um cinza na nuca né essa parte da atrás da fêmea que você vê na imagem ela tinge um cinza identificando aí como a fêmea da espécie que é um pequeno demofismo sexual e onde encontramos esse belo pássaro vive nas florestas amazônica do brasil bolívia guiana francesa guiana peru e suriname no suriname né galera você pode encontrar esse belo pássaro aí o pipira de bico vermelho lindo demais algum registro na internet você vai vendo aí né a bela imagem desse pássaro pipira de bico vermelho e vamos aqui rapidinho aí pra adiantar o vídeo não ficar muito longo vamos conhecer agora o pipira de máscara esse é lindo é um dos mais bonitos aqui da seleção aqui que eu fiz das sete espécies esse pipira de máscara é um dos mais bonitos lembra também o nosso tie de sangue né lindo demais esse pipira de máscara o macho da espécie mede 16 centímetros de comprimento né semelhante ao anterior aí pássaro médio né o macho da espécie o macho e a fêmea é muito parecido né nessa nessa espécie de pipira de máscara apenas a cor escura do macho é mais viva né é a única que diferencia o macho da fêmea o preto aí a coloração do macho é mais viva do que na fêmea a fêmea é um pouco mais lavada mas para o grafite tem um tom escuro um tom de brilho menos vivo né quando você vê na imagem é um tom mais apagado mais borrado aí na na fêmea né um macho preto um vermelho bem brilhante é o lindo pipira de máscara um belo pasto encontrado em várias regiões do brasil né e agora vamos para um mais popular né esse é mais popular no brasil todo existe um é um dos pipiras mais comum que tem né mais conhecido tem várias partes do brasil como aqui no canal tem um registro dele é o pipira preta né pipira preta muito mais comum aqui na nossa região do brasil hein pipira preta mede entre 17 e 18 cm de comprimento e pesa entre 25 e 42 gramas o macho da espécie como você está vendo é preto brilhante o macho tem sob as asas uma cor branca né uma faixa branca que fica amostra durante o voo é a característica aí do pipira preta aí conhecido também como encontro de prata né a fêmea é completamente marrom aí nessa espécie tem uma diferença muito grande aí o dimorfismo da sexual entre o macho e a fêmea né que você consegue identificar claramente como você vê na imagem aí que o macho é preto com a manchinha branca na asa quando voa e a fêmea totalmente amarronzada e linda você vê os registros aí esse pássaro pode ser encontrado né no amapá no rio tapajós ao maranhão em todo o nordeste em direção sul até o mato grosso do sul mato grosso goiás minas gerais a oeste norte e nordeste do estado de são paulo foi encontrado também na nicaragua costa rica panamá colombia venezuela guianos peru bolívia paraguai e argentina também ocorre nas ilhas margarita na venezuela não ocorre no estado do sul do brasil isso aí o pipira preta aí você vê que ele é mais popular e tem em várias regiões aí do mundo e do brasil agora isso aí é interessante isso agora que a gente vai ver o pipira da taioca né tem várias alguns registros aí também na internet ele é mais comum também fiquei admirado com esse pipira não conhecia o pipira de taioca ele é lindo tem esse topete aí que ele levanta aí na cabeça a coloração dele muito linda tem um canto também bonito vocês vão ver de acordo no vídeo aí esse pipira de taioca mede 16 a 17 centímetros de comprimento e pesa entre 22 a 35 gramas o macho da espécie e o casal são idêntico com parte da amarela na cabeça cinza claro com crista arrepiada né o casal são praticamente idêntico é mais difícil aí de você saber o macho e a fêmea né um de uma firma sexual quase não aparece aí nessa espécie de pipira de taioca né e onde encontramos esse belo pássaro ele é presente no estado do amazônia rural amapá para maranhão arque rondônia mato grosso mato grosso do sul goiás e trechos de minas gerais são paulo e paraná além de outros países da américa do sul guianas venezuela colômbia peru equador bolívia e paraguaias são vários lugares que esses pássaros encontrados são mais comuns também para pipira da taioca um belo pássaro que é de melhor daí com a sua beleza e aí 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 e agora o último aqui né do nosso o nosso as sete espécies aí que beleza aí de pássaros aí que eu trouxe uma seleção aí espero que vocês tenham gostado aí para o canal ele é conhecido e é popular também é o pipira vermelha né o belo pipira vermelha ele é mais comum também aqui no nosso brasil tem vários registros aí na internet desse pássaro na natureza né pipira vermelha metro e médio entre 16 a 18 cm e pesa 21 e 37 gramas esse pássaro o macho da espécie apresenta a grande característica da espécie é a base do bico do macho aparece uma peça de porcelana o brilho e o formato do bico do macho né como se vê na imagem esse brilho bonito parece uma peça de porcelana identificando aí o macho né os machos negros domina pro macho do corpo com tons avermelhados na parte da frente o macho tem a cor mais preta mais forte e o vermelho mais brilhante e o bico aí mais prateado aí dando aí a diferença do macho com a fêmea as fêmeas e os machos juvenis apresentam o negro na parte superior do corpo e as partes inferiores lavadas de um marrom avermelhado e não tem o bico prateado como no macho ainda dando aí o dimorfismo sexual dessa espécie que você pode identificar com mais facilidade é um belo pipira lindo demais esse pássaro onde encontramos essa bela espécie de pipira vermelha normalmente distribuída na amazônia é um pássaro comum nas capoeiras do norte do brasil e países vizinhos distribuindo-se desde guianas e venezuela até a bolívia paraguai e brasil amazônico estendendo-se do leste até o piauí aqui próximo de nós no nordeste e pará o sul pelo brasil central até o oeste do paraná e sul do mato grosso bem distribuída esse pássaro aí pipira vermelha pelo nosso país aí você deixa nos comentários aí se você gostou dessa seleção aí de pipias podemos trazer aí no futuro aí quem sabe mais conteúdo sobre essa espécie outras espécies de pássaro se gostou da alguma aí achou linda aí deixe aí no comentário para vermelha qual é a mais bonita muito obrigado a todos aí que acompanhou o vídeo até aqui espero ter ajudado aí trazendo informações aí para vocês que não tinha conhecimento dessas espécies de pássaro como eu também não tinha né algumas espécies aí eu não conhecia conhecia algumas no máximo duas três dessas espécies aí mas graças aí as informações é que a gente encontra na internet né graças ao papel do observador de pássaro né como é importante a observação de pássaro nosso trabalho que a gente faz que é levar esse conhecimento aí das espécies que muita gente não tem conhecimento né tirando foto fazendo registro de vídeo e passa a levar o conhecimento tipo da gente que não tinha esse conhecimento que existia esse belo pássaro na natureza com essas cores lindas essa maravilha que é então muito obrigado aí os observadores de pássaro que fazem esse registro um trabalho muito legal é bom quem apoia aí dá aquele incentivo galera não esquece de se inscrever você que não é inscrito dá aquele like compartilhar daquela força um abraço e até o próximo conteúdo aí galera e aí e aí